Olá turma do terceiro ano, tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando a nossa videoaula de xadrez, isso mesmo! Vocês acessaram semana passada a nossa videoaula, foi bem legal, foi bem diferente, né? A Pro mostrou para vocês no computador as possibilidades de sites para vocês jogarem online, isso mesmo! Mas jogar o que Tia Cintia? Jogar xadrez, é claro! A Pro mostrou para vocês aí alguns sites bem legais para vocês estarem treinando o jogo de vocês de xadrez, vocês poderiam jogar com computador, lembra? Pode desafiar algum amigo, convidar um amigo para participar, tinha várias possibilidades aquele site que eu mostrei para vocês, ele é bem legal, depois a Pro ficou aqui procurando mais várias coisas naquele site, a Pro foi achando, é bem legal, bem interessante! Então, se vocês puderem novamente estar acessando, acessem e joguem novamente e desvendem tudo que o site proporciona para vocês, vocês vão amar, vocês vão gostar terceiro ano. Depois no final né, a Pro fez um desafio aí com as cores, depois a gente ter que alinhar todas as cores, né? Tanto no sentido horizontal como vertical, não repetir cores, né? Foi bem legal também, eu espero que vocês tenham conseguido aí na casa de vocês! Para nossa aula de hoje, então, eu vou precisar do tabuleiro e das peças, ok? Então, vamos lá buscar o tabuleiro e as peças, para a gente poder começar. Então, podemos começar, turma? Já peguei aqui o tabuleiro e as nossas peças, ok? Então, primeira coisa que nós iremos dividir, peças brancas para um lado, peças pretas para o outro, ok? Então, a gente divide peças brancas para um lado, peças pretas para o outro lado, bom, muito bom! Então, dividindo cada peça para o seu lado, iremos montar o tabuleiro. Então, a gente vai começar pelas pontas. Então, pelas pontas, nós temos torres, ok? Então, isso a gente faz tanto na peça branca, quanto na peça preta. Os dois lados, gente, do tabuleiro, eles vão ter as mesmas quantidades de peças, tá? Nenhum jogador fica com peça a mais no xadrez. Todos têm a mesma peça, todos valem o mesmo valor. Então, o que é o valor para o branco? É o valor para o preto, ok? Então, no xadrez, nós temos essas regras, é tudo igual, ok? Então, a gente começa pelas torres, nas pontas, certo? Como que é o movimento da torre, turma? Então, a torre anda para frente, para trás e para os lados. Quantas casinhas eles tiverem disponíveis, ok? Ok? Frente, trás e lado direito, lado esquerdo. Quantas casinhas tiverem disponíveis? Ela salta a peça, a torre? Não. Torre não salta. Combinado? Vai para frente e para trás, mas ela não salta nenhuma peça. Já lembramos. Na sequência das torres, nós temos quem dos lados? Ops! Nós temos os cavalos, isso mesmo. Então, do lado de cada torre, nós temos o cavalo. São dois cavalos também, duas torres, dois cavalos. Muito bom. Movimento do cavalo. O movimento do cavalo é em L. Então, ando duas para frente, um, dois. E eu ando uma para o lado. Então, ele fez um L. Ok? Você também, para você não esquecer, pode ficar mais fácil também, se você separar a sílaba do cavalo. Então, nós temos três, olha lá. C-A-V-A-L-O. São três sílabas. Então, corresponde a três casinhas que eu tenho que andar. Então, eu posso fazer, olha, C-A-V-A-L-O. O L é para o lado. E é no L que ele captura. Ok? O cavalo, sim. Diferente de qualquer outra peça do tabuleiro, ele pula. Então, a única peça que pode saltar a outra é o cavalo. E ele captura no L, no seu último movimento. Ele faz cavalo para frente, ó. Vá-L-O. Ele faz para trás, ó. Uma, duas, três. Então, ele faz L em todos os sentidos. Ok? Então, não podemos esquecer do movimento do cavalo. Na sequência, o que nós temos do lado dos cavalos? Bispo. Temos dois também, olha lá. Dois e bispo. O bispo, ele vai andar na diagonal. Ok? Então, ele anda na diagonal. Para frente e para trás. Quantas casas, quantas casas tiverem disponíveis. Ok? Se vocês prestarem atenção, nós temos dois bispos, certo? Um está na casinha branca, outro está na casinha preta. Então, um vai andar diagonal casinha preta, só casinha preta. O outro vai andar diagonal só casinhas brancas. Não pode trocar. Se ele está andando em diagonal branca, ele não pode vir para a verde. Ele vai continuar na branca. Ok? Quantas casinhas tiverem disponíveis. Combinado? Agora, nós vamos posicionar o rei e a rainha. Então, vamos lá. Como vocês já sabem, rainha branca, casinha branca. E do lado, o rei. Rainha preta, casinha preta. E do lado, o rei. Ok? Movimento da rainha. A rainha se movimenta para todos os lados do tabuleiro. Ela anda para frente, ela anda para trás. Ela anda para o lado, ela anda para o outro lado. Ela anda diagonal. Ok? Quantas casinhas tiverem disponíveis. Ela faz o movimento do cavalo? Não. Rainha não faz movimento do cavalo. O cavalo é uma peça muito específica. Só ele faz esse movimento de L e só ele pode saltar por cima de outra peça. Certo? Então, a rainha, ela anda em todas as posições. Só que ela não faz o movimento do cavalo. Ela não se movimenta em L. O rei. Todas as posições também. Só que uma casinha de cada vez o rei. A rainha, quantas tiverem disponíveis. O rei. Uma casinha de cada vez. Então, uma para frente. Depois de uma outra jogada, uma para o lado. Ok? Depois de uma outra jogada, uma diagonal. Então, ele anda uma casinha só. E na linha de frente aqui, que nós temos um do lado do outro, os peões. Isso mesmo. Ao total, nós temos oito peões. Então, vai ser oito peões para cada lado. Lembra que eu falei no início? Tudo que tem de um lado, tem do outro no xadrez. As peças são exatamente iguais. Então, eles vão ter oito peões. Ok? Um do lado do outro. Aqui na linha de frente, que a gente fala. Né? Olha lá. Ok? Movimento do peão. Ele se movimenta para frente. E ele captura diagonal. Ele anda diagonal? Não. Ele só captura diagonal. Porque o movimento dele andar é para frente. Ele vai para trás? Também não. Ele captura para trás? Também não. Só captura para frente e anda para frente. Ok? Então, ele é a única peça do nosso jogo aqui do tabuleiro de xadrez que não vai para trás. Todas as outras peças, se vocês prestarem atenção, elas caminham para trás. O peão, não. Ok? Então, o peão é para frente. E captura diagonal. Combinado? Outra coisa que tem do peão também. Lembra que eu falei que no início da jogada, de cada peão, ele poderia andar duas casinhas? Isso mesmo. Então, se ele quiser. Não é uma regra. Ok? Isso depende de jogador. Cada jogador tem a sua estratégia. Então, aqui, ele pode andar duas casinhas no início, se ele quiser. Ok? No início de qual peão, tia Cíntia? No início de todos os peões. Então, aqui eu posso andar dois. Quando eu venho andar com esse, eu posso andar dois. Depois que eu andei duas casinhas, aí eu só posso andar uma. Por quê? É só no início de cada jogada do peão. Então, combinado, turma? Relembraram tudo aí? Não esqueceram de nada, né? Vamos jogar, então? Vamos jogar uma partida aqui? Quem começa? Peças brancas. Então, vamos lá. Vamos jogar aqui um pouquinho. Depois que a gente já montou o nosso tabuleiro, a gente já relembrou o movimento de cada peça. Vamos jogar aqui um pouquinho. Então, olha só, eles quiserem começar andando duas casinhas. Não tem problema. Posso começar andando só uma? Posso também. Já falei. É a estratégia de cada jogador. Olha lá, ele já vai sair com o cavalo. Cavalo. Também pode. O cavalo não salta? Não pula uma pecinha? Então, ele pode começar já. Andou só uma aqui. E vai andar de novo com o cavalo, ó. Cav-a-lo. Ó, ele vai andar aqui, ó. Cav-a-lo. Já capturar uma peça. Ok? Ó, ele não percebeu que dava pra ele ter capturado o cavalo. Ele não olhou o tabuleiro num todo. Então, o cavalo vai vir aqui, ó. Cav-a-lo. Já capturar a rainha. Então, se você não presta atenção no tabuleiro, você já acaba perdendo sua peça mais valiosa, né? A rainha. Só que ele tem o rainha aqui, aí ele prestou atenção e, ó, capturou. Muito bom. Ó, ele já vai sair com a torre. Já pode? Sim, já tem um espaço livre aqui pra sair com a torre. Também, ó. Já vai sair com a torre aqui. Ó, capturou. Mais um peão. Ó, ele veio aqui. Capturou também um peão. E agora? Agora, ele vai vir com a torre aqui, ó. Capturou um bispo. E está ameaçando o rei. Então, quando você ameaça o seu rei, adversário, o que você tem que falar? Cheque. Isso mesmo. Não esqueçam de falar, ok? Então, cheque. O que ele tem que fazer? Ou tirar o rei dele daqui, ou capturar a peça que está ameaçando o rei. A gente consegue capturar essa peça? Sim, olha lá. É só o rei andar para o lado. Já capturou a peça que estava ameaçando. E aqui, ó. Ó, o bispo capturou a torre. E agora, hein, turma, qual peça? Vou mandar com o peão, né? Ó lá. Tem o peão aqui para sair, ó. E olha só, ele vai vir com o bispo, ó. Capturar. Outro peão. E agora, e agora, e agora, e agora. Vou mandar para o cavalo, ó. Ca-va-lo. E o bispo vai vir aqui novamente, ó. Foi até o final. E capturou a torre. Muito bom, isso aí. E agora? Vou mandar de novo para o cavalo. Ca-va-lo. E ele vai vir andar com o peão. Ca-va-lo. 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 E vai andar com o peão aqui também. E agora? Ih, ó, ó o bispo, ó. Ó. Capturou o cavalo dele. Relembraram aí, turma, o jogo? Então, movimento de cada peça, ok? Vamos relembrar agora o valor de cada peça? Então, vamos lá. Vamos começar pelas torres? Então, olha só. Quanto que vale cada torre? Cinco. Muito bom. Cada torre vale cinco. Quanto que vale o cavalo? Três. Cavalo vale três. Bispo. Quanto que vale o bispo? Três também. Quanto que vale a rainha? Rainha vale dez. 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 E quanto que vale o peão? Um. Peão vale um. E o rei, tia Cintia? O rei não tem valor. Por quê? Se você captura o rei, acaba o jogo. Ok? Então, o objetivo do xadrez é capturar o rei. Então, quando você captura o rei, você já acaba o jogo e automaticamente vence quem captura o rei. Primeiro. Ok? Então, vamos somar aqui os pontos para ver quem ganhou. Então, aqui nós temos uma torre que vale cinco. Um cavalo que vale três. Então, cinco, seis, sete, oito. Com mais um, nove. Nove pontos nós temos aqui. E aqui desse lado nós temos, ó. Aqui a gente tem bastante. Só a rainha aqui vale dez. Com mais cinco, quinze. Com mais cinco, vinte. Então, aqui nós temos vinte pontos. Com mais três, vinte e três. Com mais três, vinte e seis. Com mais um, vinte e sete. Mais um, vinte e oito. Mais um, vinte e nove. Então, aqui as peças brancas venceram, né? Vinte e nove contra oito. Certo, turma? Então, deu para relembrar um pouquinho aí de tudo. Valor de cada peça. Onde se posiciona cada peça. Como anda cada peça. Movimento de cada peça, ok? Então, isso são coisas que vocês não podem esquecer. Ok? São regras do jogo de xadrez. Que vocês não podem esquecer. Combinado, turma? Então, é isso aí, turma do terceiro ano. Deu para dar uma relembrada em tudo do jogo de xadrez. Eu espero que sim. Espero que vocês não tenham esquecido. Certo? Vão praticando aí na casa de vocês. Sempre que possível. A Pro já mostrou aí outras possibilidades, né? De vocês estarem praticando. Que é através do celular, do computador, do tablet. Tá bom? Então, não deixem de estar sempre praticando o xadrez. Combinado? É assim que a gente não esquece. Prática. Então, é isso aí, terceiro ano. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Tchau.